A expectativa de vida da população brasileira cresce ano após ano. Segundo o IBGE, mais de 10% dos brasileiros têm mais de 60 anos. Com idade avançada, doenças degenerativas como o Alzheimer são cada vez mais comuns. Muitos desses velhinhos encontram o cuidado e a atenção necessárias em clínicas geriátricas. Porto Alegre possui dezenas de clínicas geriátricas particulares, especializadas em pacientes com Alzheimer. Uma delas é esta, localizada no bairro Menino Deus. O local abriga 59 idosos, 47 deles com Alzheimer. O atendimento é feito por um médico, uma terapeuta ocupacional, enfermeiros e técnicos em enfermagem. E custa, no mínimo, 3.500 reais por mês. E os medicamentos ficam por conta dos familiares. Recebemos o idoso em qualquer dificuldade, que possa estar prejudicando a sua atividade. Trabalhamos com a terapia ocupacional diariamente, tá? Nós temos também o serviço religioso, que vem a casa quarta-feira. Música, terapia, certo? E também nós temos aula de dança. Porto Alegre não possui asilos públicos. Os idosos, que não podem pagar por clínicas geriátricas, são encaminhados a locais mais acessíveis, mas que também cobram mensalidade. A SPAM é um desses exemplos. Localizado no bairro Nonoai, o asilo passou a aceitar pacientes com Alzheimer há cerca de dois anos. Dos 95 idosos na instituição, 12 deles têm a doença, como Seuminda, casada com Salim há mais de 50 anos. Sem filhos, o marido resolveu não abandonar a esposa e vir junto para o asilo. Aqui, eles recebem tratamento médico e desenvolvem atividades de lazer. Para manter os serviços, a instituição recebe verbas da prefeitura e arrecada recursos através de feiras, bazares e doações. Aqui é a partir de um salário mínimo. Eles contribuem com 70% do seu benefício previdenciário. E aí Obrigado.